Dicas de arquitetura, decora e interiores para você no quadro Arquitetando. Afinal, quem disse que o teto tem que ser branco? Está aí uma decisão que a gente leva no automático e nem pensa na personalidade que um teto colorido pode trazer para decor. Como nossa conversa por aqui é sobre decoração autêntica, preciso te contar um segredo. Cor é pura expressão de identidade no ambiente. Quando a cor vem de um lugar inesperado como o teto, aquele efeito uau, que é instantâneo, expressa sua personalidade e fica estampado para te trazer aconchego todos os dias. Você precisa considerar quatro fatores na escolha da cor. Paleta de cor do ambiente. Leve sempre em conta as cores que já estão no ambiente na hora de escolher a cor do seu teto colorido. Até porque essas cores devem traduzir o clima que você quer para o espaço. A base de decoração branca e preta é uma aposta com pouquíssimas chances de erro e te deixa livre para mudar a cor do teto quando quiser. Faça sempre um teste de decoração, pintando um quadrado no teto com a cor escolhida. Essa daqui é o teste fácil da Coral. Ele é bem fácil de usar e bem baratinho para fazer esses testes de cores. Se o seu piso é claro no ambiente, bastante iluminado, você ganha mais liberdade para usar várias cores no teto, porque o chão vai refletir a luz. No caso de um piso mais escuro, é melhor você escolher cores mais claras e com mais luminosidade, porque o piso vai refletir a luz. O pé direito. Com cores mais escuras, tende a achatar o visual do ambiente, dando uma sensação de que o pé direito já é menor. Para tetos menores de 1,80 de altura, dê preferência para tons claros. O azul, o rosa e o verde claros são interessantes, porque eles suavizam e dão frescor ao espaço. Iluminação. Um janelão enchendo o espaço de luz natural com uma companhia de um piso claro, te dão aquela mãozinha para você escolher a cor que preferir, sem se preocupar muito se ele é marcante ou escuro. Agora você precisa de um pincel, uma tinta e disposição para deixar a sua casa mais descolada e cheia de personalidade. Quer mais dicas? Ficou curioso? Então entra no meu Instagram profissional ou me manda um e-mail. E semana que vem tem mais um quadro aqui no Arquitetando Comigo no seu Jornal VIP.